A Procuradoria Federal Junta Funai atua para evitar a adoção ilegal de crianças indígenas e também participa de todos os processos relacionados à guarda de menores. Hoje o Brasil produziu uma reportagem sobre o tema nesta semana de homenagem ao Dia do Índio. A Esther foi a primeira pessoa a adotar uma criança indígena em Brasília. O processo demorou mais de quatro anos e só saiu no ano passado. Nesse período, participaram do processo membros do Ministério Público e da Funai, psicólogo e assistente social. Por ser antropóloga, Esther tinha convívio com a comunidade que autorizou a adoção pensando no bem-estar da criança. Uma relação de confiança e de conhecimento. Uma coisa que eles reforçavam muito nesse processo é de que eu conhecia eles e, enfim, que ela não ia perder o vínculo com o povo, ela ia aprender coisas sobre o povo e que também eles poderiam manter esse contato de saber como que ela está, qual o futuro dela, enfim. E eles mantêm um acompanhamento anual, eles sempre vêm para saber, sempre pedem notícias. A adoção da filha de Esther foi resultado de muita conversa e tudo correu dentro da lei. Mas nem sempre é assim. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a participação obrigatória da Funai em todos os processos de guarda e adoção de crianças e jovens indígenas. Cabe ao judiciário intimar o órgão para integrar o processo. Um técnico da Funai estuda, junto com a equipe multidisciplinar do juízo, a melhor maneira de conduzir aquele caso. Por exemplo, se houve uma retirada abrupta da criança daquela comunidade, sem ter uma conversa com os pais anteriormente, sem ter uma conversa com os avós, com os tios, que é a família extensa dessa criança, a Funai, com a equipe multidisciplinar, vai conseguir identificar que a situação ocorreu dessa forma, ou seja, que ocorreu de forma ilegal, para levar esse fato ao juízo, e o juízo, a partir do conhecimento desse ato, supostamente ou eventualmente ilegal do casal, poder tomar a medida judicial adequada. É na região de Dourados e de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, onde se concentram 65% dos casos de adoção de crianças indígenas no Brasil. A Procuradoria Federal, junto à Funai, atua para evitar a adoção ilegal em meio à vulnerabilidade das comunidades da região. Para poder a gente tentar verificar mecanismos que façam com que se paralise esses atos ilegais de retirada das crianças de dentro de suas comunidades, sem respeitar suas especificidades culturais, sem respeitar a vulnerabilidade a que essas comunidades estão expostas, e sem respeitar a vontade dos pais e a vontade da comunidade como um todo, onde as decisões são tomadas muito de forma coletiva. Então, a Procuradoria atua para tentar inviabilizar as adoções ilegais e para tentar auxiliar o Poder Judiciário nas adoções, inclusive nas legais, para que sejam tomadas as medidas adequadas para o melhor interesse da criança e do jovem indígena.